Amarrei numa japonesa e o vulgo dela é gueixa Se eu bater no bumbum você deixa Se eu bater no bumbum você deixa Se eu bater no bumbum você deixa No final da trepa cê ganha gorjeta Eu tá com fome, japonês é safada Agora o governo te manda Tá com fome, japonês é safada Agora o Silva te manda Vou salvar pastel de flango Tu me tacou, tô deixado Se eu bater no bumbum você deixa No final da trepa cê ganha gorjeta Ganha gorjeta, gorjeta, gorjeta Tá com fome, japonês é safada Agora o Silva te manda Vou salvar pastel de flango Tu me tacou, tô deixado Vou salvar pastel de flango Tu me tacou, tô deixado Tá com fome, japonês é safada Tá com fome, japonês é safada Agora o Silva te manda Vou salvar pastel de flango Tu me tacou, tô deixado Ô japonesa do caralho Quer sushi ou sashimi? Eu não falo japonês E tome mamacostosinho Mamacbara com tosinho Tome mamacbara com tosinho Mamacbara com tosinho Tome mamacbara com tosinho Japonesa do caralho Quer sushi ou sashimi? Eu não falo japonês E tome mamacostosinho Se eu bater no bumbum você deixa No final da trepa cê ganha gorjita Ganha gorjita, gorjita, gorjita Você nunca caba, erra, gorjita, gorjita Ganha gorjita, gorjita, gorjita Que nunca caba, erra, gorjita, gorjita E'mda crazy, gorjita, gorjita, gorjita Tchau, tchau.